Sua marca vai ser um sucesso, com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Muito bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Hoje, nosso personagem neste quadro é Machado de Assis. E por que Machado de Assis faz parte desta conversa sobre gestão de marcas? Jaime. Olha, Machado de Assis faz parte de conversas sobre tanta coisa na vida, tão inspirador ele é, talvez o nosso, não sei se o maior, mas um dos três maiores escritores da língua portuguesa. Da língua portuguesa, não estou falando nem só do Brasil, hein? Ele nos inspira muito. Sempre nos inspirou muito. Vários contos do Machado de Assis têm esse papel na nossa vida, na minha em particular, na Cecília, acredito que na sua também, Milton. Um dos contos chama-se O Espelho, Esboço sobre uma nova teoria da alma humana. É um texto pretensioso, um título pretensioso. E o que ele faz nesse conto? Machado de Assis relata a história de um alferes militar, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, que se chamava Jacobina, é homem, mas o homem é Jacobina, que ficava encantado com a farda que ele vestia. E ele se identificava com a farda. Os outros, eu acho que ele imaginava que só viam ele próprio com aquela farda. A farda era a persona, era a sua identidade diante dos outros. Tanto é que, sem a farda, quando ele se olhava no espelho, ele não se via, Milton. No conto do Machado de Assis, é assim que a coisa acontece. E o Jacobina, portanto, era a pessoa cuja identidade estava ligada essencialmente à farda. A farda era a sua identidade. Então, esse é o conto. Você vai me perguntar o que é agora? Estou só olhando para você e imaginando. Eu quero entender de vocês aqui o que este conto e o que a farda de Jacobina tem a ver com o branding. Enfim, até se a gente deixar o Jaime, só vai ficar falando do Machado de Assis. Então, eu vou trazer para o branding. O Jaime usou uma expressão que é persona. Aliás, quem criou esse termo foi o Carl Jung, que ele colocava que a persona é uma máscara social. É a forma pela qual a gente se apresenta para a sociedade. E o fardamento ali do Jacobina era um pouco essa máscara social. Se a gente pensar um pouco o papel das marcas, quando eu uso uma roupa de uma determinada marca, quando eu compro um computador daquela marca, ou tenho um relógio de uma marca, ou até quando eu compro uma marca de arroz, eu estou falando até de outros produtos, eu vou em um cabeleireiro, em um restaurante. Essas marcas, será que são a minha farda? Será que eu me torno uma outra pessoa? Ou eu crio uma máscara social quando eu me apresento próxima daquela marca? Acho que, em parte, sim. Acho que as marcas, quando elas se aproximam da gente, ou melhor, quando a gente se aproxima das marcas, a gente está fazendo, a gente está emprestando alguns atributos dela para compor a nossa própria identidade. Acho que o risco, ou a armadilha, ou o perigo, é quando essa máscara social, ou quando essa marca nos engole. Ela vira, só representa quem eu sou. Eu já não consigo me ver sem usar aquela marca. E aí a gente vai fazer atrocidades, vai ficar endividado, vai dar passos que a gente não teria. Então acho que as marcas e gestão de marcas tem que ficar nesse limiar entre você efetivamente ser uma farda interessante, mas sem você criar um efeito eclipse de ocultação dessa pessoa, da sua identidade. E eu lembro que nós já tratamos desse assunto dentro desse quadro aqui, inclusive, desta responsabilidade que as marcas devem ter em relação à forma como o seu cliente, o seu consumidor, a explora. O cuidado que ela deve ter exatamente para não cair nessa armadilha também e acabar traindo até a confiança do próprio consumidor. Qual é a nossa marca de hoje, meu amigo Machado de Assis? Ou melhor, meu amigo Jaime Troiano? Meu pai ia ficar muito orgulhoso com esse teu comentário, viu? Acho que ele está nos ouvindo de algum jeito. Olha, entenda muito profundamente as pessoas, os consumidores, ao invés de vê-los superficialmente. Evite que eles caiam na armadilha do desejo simplesmente e façam da farda a sua identidade única. E como eu conheço muito bem o nosso cliente aqui, vou repetir o nome do conto para que você que está nos acompanhando possa anotar e vá lá procurar esse texto completo. O espelho esboço de uma nova teoria sobre a alma humana Machado de Assis. Indicação do sua marca vai ser um sucesso. Boa leitura para você que está nos acompanhando. Muito obrigado, Jaime. Até mais. Obrigado a você, Milton. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, Milton. Leia o texto e depois vem conversar com a gente. marcasdesucesso.com.br É o nosso e-mail. E essa nossa conversa está também na nossa plataforma de podcast. Até mais.